Policial executada, ela iria fazer 50 anos e já estava organizando o seu aniversário. Sargento Maristela foi baleada a altura do KM-130, próximo ao Maju. A mesma ainda reagiu e alvejou um dos quatro vagabundos, que estavam em um carro HB-20. Ela foi socorrida, mas infelizmente veio a óbito. Apoio Apoio Apoio